A CIDADE NO BRASIL E aí Yeah, I just wanna do everything Lock and load, HotShell Get those modes to the bank Hostiles, inbound steps Olha aqui, olha aqui, olha aqui Uop Pum Um gosto do quietão Uop Orbs! 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 Modes! 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 Oi! Já está aqui um! Foda-se! Como é que é isto? Como é que vêm nestes caralhos? O que está aqui? Aí está! Ui! Ui! Ela! Ela! É isto atrás! É isto atrás! É isto! É isto! Outro dia! Está ali! Está ali! Está ali! A filha da puta! Já matou! Está na base! Está na base! À beira daquele obelisco! Mesmo do lado direito! Daquela! Agora está do outro lado! Agora está do lado direito! Estava na base! Saltou para o lado direito! Para o lado direito de quem chega! É! Estava na base! Estava na base! Estava na base! E ai que eu estou fazendo aqui Por favor, tudo certo Outra guia? Foda-se, estava a morrer. Puta que pariu. Apanha esta. Caralho. Apanha, 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 apanha. Eu já tinha fudido um gajo. Deixei para ti. Vou para as escadas, vou para as escadas. Cobri supec. Tem motos aqui nas escadas, tem motos aqui nas escadas. Volta. Vai lá. Fica aí, bom. Fica aí. Fica aí que estás bem. Mais um. Já que você está. Estou deixando o botão no outro lado. Espero que estás orgulhoso. Ah, é. Paz. Fica aí. Fica aí. Eu só tenho uma. Estão aqui muitos, estão aqui muitos, eu não vou apanhar com todo o suor. Já está. Portals up. Está ali, está ali, está ali, está na base, está lá em cima. Está lá em cima. Ah, filho da puta, está-me a mirar. Oh, mirou-me, fodeu-me. Está aí para o lado esquerdo, está aí para o lado esquerdo, está aí para o lado esquerdo. Meu Cortex está aí. O avião está comprometido. Coloque-a com tudo que você tem. Fica lá, siga. Não tem pontos. Elving Point nele. Estou中. Estou surto, estou surto, estou surto. Ah pá a sério! Foda-se, por uma unha de niagra a sério. Caralho, eu fiz o melting point e ele só que não tinha super para o foder. Foi descarre... Foi isso, todos vocês, foi isso. Para o caralho. Oim! É todo casadeira. Eita! 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 Sim, chega. Olha, o gajo que depositar fica aqui em caso de aparecer... De aparecer... Está bem, está bem, está bem, mas eu fico aqui em caso de aparecer o... O... O blocker. Até vocês virem, tem que ficar aqui um. Opa, mas é melhor. Hum... Onde é que tu estás? Ai... Ai, ai, ai... Eu por acaso já tenho, já tenho, não preciso de ovos. Não posso ouvir ovos. Espera aí. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, filhos... Pô, já está lá, não, é? Já está lá no blocker. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí não morreu! E aí estava um gajo atrás de mim. Dá só para ir ver os motos também. De facto está à sorte. Está ali a fugir. A gente vai lá apanhar os motos. Oh, já está aqui outra vez o filho da puta. Eu não sei como é que ele vai apanhar os motos. E aí? Você tem suficiente para pegar um Primeval? Desculpe os motos! Hostiles, inbounded steps! Portals up! Vá para eles! O que é isso? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eles têm um cara. Eu te trago. Nada, zero. Só fazer eles perder aqui. Eles têm aqui um cara. Eles têm aqui um cara. Aqui tem um cara. Aqui tem um cara. Ai. Foriu. Ah, foi. Eita boa. Tá aqui, filha. Bem jogado. Oh, isso tem menos um gás. Olha o que eu farei. Estão prontos? Estão prontos? Os hostiles chamam as reservas. Veja a sua volta. Os hostiles, desplazados. Estão prontos. Quintena. Não? É tudo isso, gente. Agora você pode ver descendos! Agora vocês podem ver... Como entrarem? Há um cara! Nós vimos o navio para a barra! E sentamos! . 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 invadidos, encontre-os antes de encontrar-os aqui. Já foi, já foi, já foi. Moleu. Bem-chugado. Bonito. Uh, isso é muito bom, muito obrigado. O Drifter vai colocar essas armas em bom uso. Três. Gosto de sair. Ah, tinha treze. Bom, sendo assim também vou sair, pessoal.